Bem pessoal, aqui a gente tem um Gatorade, fabricante Acer, 2015, completo com SSD, câmera, HDMI, Bluetooth, eu vou mostrar a configuração para vocês. Então vamos lá. Primeiramente eu vou colocar aqui um DVD, vou tirar a fonte e testar na bateria, lembrando que a bateria não tem como dar garantia nem tempo de autonomia, uma vez o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando. Então dê uma olhadinha no vídeo. Vamos lá começar. Aqui a gente tem o Windows 10 Home, o processador é um Intel Celeron 2957U 5ª geração, 1.40, 4GB de memória DDR3, sistema 64-bits. Ele tem um SSD de 120GB mais gravador de DVD. Você sabia que o SSD é 10 vezes mais rápido que um HD de disco, no mínimo? Se você tem dúvida, eu estou deixando uma tag aí em cima, basta você clicar, assistir, ver e comprovar a diferença absurda que é um SSD, comparado com um HD de disco, antes de estar fazendo a escolha errada e se arrependendo. Se você tem dúvida, dê uma olhadinha no vídeo. Todos os drives estão instalados, o gerenciador tudo funcionando normal. O gerenciador está aqui, os drives estão aqui, então peraí, deixa eu não me perder. Além do idioma português, tem mais três idiomas instalados, para troca imediata, espanhol, inglês e japonês. Aqui é um resumo dos hardwares da máquina. Tem câmera embutida e microfone, tudo funcionando normal. E agora vamos dar uma olhadinha na bateria. Então vamos lá. Aqui é a bateria dele, funcionando normal. Tem Wi-Fi, tem Bluetooth. E agora vamos testar a internet. Então vamos lá. Olha a rapidez, que é o SSD. O volume está no mínimo, te aumenta aí no máximo. Propaganda. Agora vou estar mostrando o visual do aparelho para vocês. A parte interna dele está bem conservada, não tem detalhe nenhum para mim poder estar mostrando. Está tudo testado, tudo funcionando. Na parte externa dele, só tem essas marquinhas aqui, não sei se dá para ver. Mas não é nada que afeta o desempenho do aparelho, mas não é nada que afeta o desempenho do aparelho. E do restante está bem conservada, é mais marca de uso mesmo. Então, aqui a gente tem a entrada da fonte, gravador de DVD, USB 2.0, leitor de cartão de memória, fone de ouvido, USB 3.0, HDMI, RET e VGA. Está aqui a descrição do aparelho, eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo. Se você gostou do aparelho, entre em contato, se estiver procurando outros notebooks. Dê uma olhadinha aí no meu canal, aproveita, se inscreva no canal, assim você não perde nenhum produto que eu esteja publicando. Acompanhe em tempo real, é notificado toda vez que eu fizer novas publicações e, claro, participa das promoções. Então é isso pessoal, obrigado por enquanto e até a próxima.